Fala, galera! Bem-vindo ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Vamos falar sobre Pedro Alô, né? Ele que, nos últimos três jogos, não balançou a rede. Mas seria muito importante o Botafogo trazer pra temporada 2023 um jogador que possa ser o substituto do Tiquinho Soares. Hoje, se o Tiquinho Soares se machucar, bater aqui na madeira, não temos ninguém. O Matheus Nascimento tá verdíssimo. E o Ellison, né? Ele foi pro futebol europeu, a gente nem sabe se volta. Mas se você traz o Pedro Raul, né? Por tudo que ele fez dentro do Campeonato Brasileiro, seria uma excelente contratação. Mas, outro porém, ele já quis vir pro Botafogo. Ele já se disponibilizou a vir pro Botafogo. Mas não chegou a um acerto, na época que não era sábio. Ele quer jogar aqui. Ele tem uma identificação com os torcedores e também com o clube, né? Um cara que saiu pela porta da frente. Nunca falou mal do Botafogo, mesmo após a sua saída. Eu lembro que ele abriu mão de uma multa de um milhão e meio de reais pra ser negociado com o Botafogo, né? Pra também o Botafogo ter lucro dentro do que ele recebeu. Então, o Pedro Raul é um nome importantíssimo que vai movimentar a janela e eu espero muito que venha para o nosso glorioso. Gostam do nome do Pedro Raul? Deixem aí nos comentários. Diego, não gosto. Achei ele um jogador peladeiro. Achei um jogador que tem que jogar no Goiás Mês. Também deixem nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque aqui a gente faz uma super cobertura pra vocês do canal de Folkóris. A gente vai trazer muitos vídeos de Botafogo em São Paulo. A gente vai encher vocês de vídeos aqui pra falar desse jogo importantíssimo. Que pode dar o Botafogo à entrada na zona de Libertadores. Então é isso. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. Sem vocês nada disso estaria acontecendo. E vamos continuar sempre trabalhando pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. Valeu, galera. Um beijão. Uma ótima sexta-feira. Sempre conectado. Sempre online. Sempre na expectativa de uma notícia importante. Por isso eu peço pra vocês. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Sextou pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Fui. E até o próximo vídeo.